Música No colégio em Comar, a socialização com o próximo é muito importante para criarmos vínculos. É com esse objetivo que o colégio proporciona o encontro de amigos, onde os estudantes estão em total contato com a natureza. Como tradição, o encontro de amigos é uma das datas mais aguardadas de nossos estudantes. São desenvolvidas várias atividades de diversão e lazer. O desligar da rotina é o que caracteriza esse dia que é totalmente voltado para a socialização e conexão com o meio ambiente. Música Música Projeto Encontro de Amigos é um dia diferente, onde as crianças têm esse contato com a natureza e por meio das brincadeiras e atividades recreativas, elas têm um dia de socialização com outras crianças aqui na natureza, que é aqui na Chácara do Em Comar. Hoje estamos concretizando um dos momentos mais esperados pelos nossos estudantes, o encontro de amigos na Chácara do Colégio Em Comar. Nosso espaço hoje é totalmente diferente do que estamos habituados durante o ano letivo, onde as regras estão sendo cumpridas de maneira prazerosa, proporcionando alegria e diversão para os nossos estudantes. Música Música